Música Música Bom dia turminha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nesse dia de hoje especial Hoje é sábado Vamos ver o nosso calendário? Olha só, hoje é sábado, dia 3 Vamos contar com os dedinhos? 1, 2, 3 Olha só o número 3 Número 3, número 3 N, 3, depois do 2 Faz tudo, tac, tac, faz É o número 3 Quem tiver a oportunidade Passa um dedinho sobre o numeral 3 Começamos um novo mês, o mês de outubro E hoje, nesse sábado especial, quero ver quem é que está aí prestando atenção Assistindo a aulinha da Tia Carol Vamos ver Valentina, você está aí, Valentina? Ana Cecília Maria Laura Vitória Flávia Estão todas aí? Um grande beijo para vocês e vamos lá começar Deixa eu dizer uma coisinha para vocês Amanhã será dia 4 de outubro E amanhã é um dia muito especial Alguém sabe dizer por quê? Amanhã é comemorado o dia dos animais Os nossos amiguinhos bichos Quem é que gosta dos animais? Eu também Tenho muito carinho para os animais Eles são nossos amigos E nós devemos cuidar muito bem deles Vocês conhecem os animais? Quem tem animalzinho em casa? Quem tem animalzinho em casa? Hum, legal Vou perguntar para vocês Se vocês conhecem esses animais que eu vou mostrar agora Quem é esse bichinho? Isso mesmo Isso mesmo É o ratinho Onde é que o ratinho mora? Hum, o ratinho mora escondido, né? Lá debaixo das coisas Lá no porão Não é? Muito bem Que bichinho é esse? Vocês conhecem? É o porquinho Onde é que o porquinho mora? Hum, o porquinho gosta de brincar na lama Ele adora uma bagunça Ele vive lá na fazenda Não é? Ou então lá no sítio E esse bichinho Vocês conhecem? Isso mesmo É o coelhinho O coelhinho vive aonde? Ele pode viver em muitos lugares, não é? Tem gente que cria um coelhinho em casa Ou o coelhinho pode morar também Só ou na fazenda Lá no cantinho dele No viverinho, né? Onde fica só os coelhinhos juntos Eu já vi Você já viu? Verdade E esse, gente? Ah, esse daqui você sabe É o sapinho Quem sabe dizer onde é que o sapinho mora? Lindo Isso Isso O sapinho mora lá na lagoa Nas beirinhas da lagoa No mato Não é, gente? Isso E o patinho Vocês conhecem, não é? Onde ele vive? Ele vive na lagoa Lá no laguinho Ou então Solto na fazenda No sítio Vocês já viram o patinho? Muito bem Quantos animais, não é, gente? E esse? Ah, essa daqui Todo mundo conhece É a galinha Nossa amigua, não é? A galinha é muito importante Não é, gente? Para nós Ela dá tanta coisa, não é? E ela também vive lá na fazendinha No sítio Pertinho dos seus pintinhos Não é mesmo? Quem é esse, gente? Olha É a macadinha Onde será que ela mora? Ela mora solta na floresta Ela vive pulando de galho em galho Lá nas matas Vocês já viram uma macaquinha igual a essa? Legal, não é? Então A tia Carol trouxe alguns animais Para vocês verem E vocês diferenciarem Os lugares onde cada um vive O que cada um faz E fora esses animais Tem muitos outros Que moram espalhados por aí Que a gente não costuma ver Tão Com tanta frequência Não é? A tia Carol vai cantar Uma musiquinha com vocês Uma vez Para vocês Verem onde mora Cada bichinho Descendo E quem a tia Carol mostrou Vamos com você? Vamos lá Ouvir a musiquinha com a tia Carol 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 Quem mora na casinha, bem branquinha, quem mora na casinha, toda rosinha, agora quero ver se você se lembra de todos. Quem mora na casinha, bem branquinha, quem mora na casinha, maravilinha, quem mora na casinha, ver cinha, quem mora na casinha, asunciha, quem mora na casinha, mariana. Quem mora na casinha é periquinha, quem mora na casinha é toda rosinha, agora eu quero ver se você acertou todos. Quem foi que acertou onde cada bichinho mora? Que legal, não é? Gente, nós já cantamos essa música e eu espero que você tenha cantado junto comigo e feito a associação de cada bichinho com a cor da casinha. Vamos dizer as cores com a Tia Carol? Rosa, vermelha, amarela, verde, azul, marrom, branco. Pronto, vocês acertaram? Muito bem, agora deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Nesse dia tão especial que é o dia dos animais, que é comemorado no dia 4, amanhã, a gente deve lembrar, deve pensar sobre esses bichinhos. Temos ter cuidado, amar, não podemos maltratar os bichinhos, não podemos deixar nenhum mal acontecer a eles. Se você puder, coloque uma comidinha lá na sua calçada. De repente, um cachorrinho que está com muita fome, passando por lá, queira se alimentar e você vai estar fazendo tudo bem e ele vai ficar feliz e você também. Combinado assim? Mas, olha, com o auxílio de um adulto, isso é importante, tá certo? Então, devemos proteger, cuidar de todos os animais, cada um no seu habitat, tá certo? Agora, a gente vai fazer uma atividade. Nós vamos precisar do nosso caderno de desenhos e de quatro palitinhos de picolé. Você tem palitinhos de picolé? Ótimo! Olha só, nós vamos fazer uma casinha, assim, ó. Tia Carol já preparou a casinha e essa casinha é especial. Nela, você vai colar o bichinho que você mais gosta. Você gosta dos animais? Eu sei que você gosta, você é um protetor. Então, os bichinhos precisam de casa, de comida, aqueles que a gente pode cuidar, não é mesmo? Isso! Porque tem aqueles que vivem soltos, livres pela floresta. Esses a gente não pode criar. Mas existem aqueles que a gente pode cuidar, sim. E você, qual o animalzinho que você mais gosta? Como aqui, pesquisa em livros, revistas, aonde você tiver, tá bom? E faz bem bonito a colagem que eu quero ver o bichinho que você soubeu. E hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que você faça o bem, o bem melhor. E me conte como foi a experiência, certo? Um grande beijo e até segunda!